Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Falamos do Centro de Eventos Brasil 21, no seteiro hoteleiro sul aqui de Brasília, onde acontece o seminário de abertura do ano de 2019 e traz temas como as perspectivas sobre a retomada de investimentos no país. Este evento, realizado pela revista Voto, em parceria com o Financial Times, reúne líderes políticos e empresários da indústria e do setor de tecnologia da América do Sul. Pela manhã, durante a abertura do seminário, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre as prioridades do governo. A primeira delas, segundo o vice-presidente Mourão, é a área econômica. Vamos acompanhar. Os objetivos primordiais são recuperar o equilíbrio fiscal, ou seja, gastarmos menos do que arrecadamos para que, pouco a pouco, consigamos diminuir a dívida pública. Eu lembro que a dívida pública, senhoras e senhores, ela é um peso nas gerações que vêm depois de nós. A dívida, ela rompe aquilo que se chama o pacto de gerações, onde os mais jovens trabalham para que os mais velhos tenham as suas aposentadorias. Esse pacto está rompido com o atual sistema previdenciário que possuímos e que gera, a cada ano que passa, mais dívida. Pois, se não precisamos fazer dívida para pagar salários ou aposentadorias, precisamos fazer dívida para que o governo tenha as suas atividades de custeio e investimento funcionando. Uma coisa tem que ficar bem clara para todos, que se o governo não encarar essa questão de frente, em 2022 ele não faz mais nada. Ele só vai pagar salário e aposentadoria. Não teremos recurso para custeio e muito menos para os tão necessários investimentos. O vice-presidente também falou sobre segurança pública. Nós estamos no limiar de virarmos um país capturado por narco-quadrilhas, que nos tiram aquele direito mais comezinho, que é o direito de ir e vir. O direito de circularmos com tranquilidade pelas ruas das nossas cidades, de estarmos em paz dentro dos nossos lares, de termos a certeza que os nossos filhos que saem à noite para ir a alguma festa, ou os nossos netos voltarão tranquilos para as suas casas. Então, temos que enfrentar isso. E como que isso terá que ser enfrentado? É a grande tarefa do ministro Moro. Na área dele, temos que ver a questão do sistema prisional, a questão da nossa legislação penal, onde ele está atuando agora com o projeto que pretende enviar ao Congresso, a questão do reaparelhamento e a reorganização e a recapacitação das nossas forças policiais e jamais podendo desconsiderar da questão social. Ao fim do discurso, Hamilton Morão deixou uma mensagem aos participantes do seminário. Vamos ver. O que eu gostaria de lhes transmitir nessa manhã é uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós vamos, numa luta constante, buscar a solução dos problemas que afrijem o nosso país, de modo que o gargalo que nós estamos metidos, ele se abra de que tenhamos menos regulamentações, que tenhamos mais liberdade para empreender, que tenhamos um ambiente de negócios estável, que contratos sejam respeitados, que investimentos cheguem ao nosso país, que a nossa infraestrutura logística melhore, que a nossa agricultura, com a capacidade que tem de ser o celeiro do mundo, deslanche e desabroche mais ainda, para que, ao final desses quatro anos, quando estivermos comemorando o bicentenário da nossa independência, um novo período de crescimento sustentável se inicie para o nosso país, onde, principalmente, também, o respeito mútuo entre cada um dos brasileiros seja recuperado. O encerramento do evento vai contar com a presença do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que deve acontecer logo mais às cinco e meia da tarde. De Brasília, Pablo Mundi. Onyx Lorenzoni,